O projeto do deputado William Wu, que prorroga por mais oito anos o PADIS, que é o Programa de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, consiste na isenção de PIS, COFINS e IPI para empresas que desenvolvem o projeto de tecnológico de semicondutores. Nós somos favoráveis ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo à inovação. Não é esse o problema. O problema está exatamente em que a isenção se dá no PIS e no COFINS. E aí reside o problema. Porque toda vez aqui nessa casa, nós fazemos uma série de isenções, desonerações e vai em cima da Previdência Social. E depois, vem todas as notícias, o noticiário na TV e fala, há um imenso rombo na Previdência. Mas é óbvio que há um imenso rombo na Previdência, que há uma imensa desoneração da Previdência. O que eu quero dizer aqui é que o orçamento da Seguridade Social é superavitário. Mas quando a gente faz isenções, nós tiramos dinheiro para pagar a aposentadoria para os trabalhadores. E a discussão do salário mínimo que foi feita aqui, presidente, foi exatamente essa. da gente poder estender o aumento real para quem ganha mais de um salário mínimo. E isso já é 75, 80% dos trabalhadores aposentados do INSS. No entanto, para quem ganha dois ou três salários, não pode se dar aumento. Mas aqui pode se desonerar a folha de pagamentos. Então, o pessoal vota contra todo tipo de desoneração que passa pela Previdência Social. Porque o IPI também aqui, ó. Está aí o IPI para os carros. Ficaram anos a fio tirando o IPI para as grandes montadoras. Depois, fazer as grandes remessas de lucro para o exterior. No tempo, o Lula desonerou em oito, o Zerra mais quatro bilhões. E oito bilhões foram desonerados. Quatro e quatro, eles mandaram doze bilhões de remessas de lucro para o exterior. É isso que eu sou contra. Não contra a inovação e o desenvolvimento dos semicondutores. Então, não pode ser em cima da isenção do PIS, COFINS, da Receita, da Previdência Social. Porque prejudica os aposentados e os trabalhadores de baixa renda em particular. Por isso, nós não podemos ser favoráveis a essa proposta e com esse tipo de... É um bom pescatamento. É um bom pescatamento.